Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. É um imenso prazer recebê-lo aqui para poder compartilhar um pouco do que eu sei e poder ajudar você no seu projeto de monografia, no seu TCC, na escolha daquele trabalho que você vai realizar academicamente. Este vídeo faz parte da série de metodologia da pesquisa, uma série que já tem aproximadamente 23, 24 vídeos com esse. A partir das suas dúvidas, das suas críticas, das suas sugestões, nós vamos construindo outros vídeos de acordo com a sua necessidade. Então não deixe de escrever nos comentários deste vídeo o que você precisa, qual é a sua necessidade. É sempre um imenso prazer poder compartilhar aquilo, um pouco daquilo que eu sei. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a escolha do tema. A escolha do tema do TCC não é tarefa fácil. É sempre um motivo de muitas perguntas, qual seria o melhor tema pra eu pesquisar. E aí o primeiro erro que a gente comete é perguntar pros nossos amigos, mas qual seria um bom tema, qual seria o melhor tema, ou até mesmo pro seu professor. Quantas vezes a gente vira pro nosso professor e fala assim, professor, qual é um bom tema, qual é um tema fácil. Bom, eu vou responder da mesma forma que eu respondo pros meus alunos na faculdade em que eu leciono. Primeiro, não existe tema fácil. O tema fácil é um tema do seu domínio. Imagine que eu dou aula no curso de pedagogia. Pra mim, o tema fácil é economia, políticas públicas na área da educação, metodologia do ensino de geografia, currículos, avaliação escolar. Isso pra mim é um tema fácil. Por que é um tema fácil? Porque é um tema que eu já tenho uma grande familiaridade com eles. Agora, se você perguntar pra uma outra professora, sei lá, uma professora de psicologia um tema fácil, ela vai apresentar algum tema na área da psicologia. Se você perguntar pra um professor, sei lá, do direito, o professor da aula de direito tributário, é óbvio que pra ele o tema fácil é o direito tributário. Então, não existe tema fácil. Existe o tema que você tem mais familiaridade ou menos familiaridade. Então, a primeira coisa que eu recomendo você pensar é num tema que você goste. Você precisa gostar daquele tema. Por quê? Porque imagine que você vai ficar um bom tempo da sua vida estudando sobre aquele tema. Imagina você ter que fazer um tema que você não gosta, não tem nenhum tipo de afinidade com esse tema, é um tema que você considera chato, e você vai ficar lá um, dois, três, dez anos, sei lá, pesquisando e lendo sobre esse tema. Então, a opinião do outro nem sempre vai te ajudar. Claro, a gente conversa, a gente indica, a gente propõe, mas quem vai realmente definir o tema é você, a partir do seu gosto, a partir daquilo que te motiva a pesquisar. Bem, você pode virar pra mim e dizer assim, ah, mas eu não gosto de nenhum tema. Bom, então eu vou ser muito sincero naquilo que eu vou lhe dizer. Se você já está dois, três, quatro anos numa faculdade, estudando, sei lá, estudando o curso que você está estudando, você viu uma série de disciplinas, já leu vários artigos, já leu vários textos, e nenhum deles te chamou atenção, você não gosta do seu curso, você não gosta de nada, nada no seu curso te chama atenção. Então, neste caso, infelizmente, eu te recomendo mudar de curso. Agora, vamos lá. Você achou um tema que você gosta. Um grande tema. Então, na pedagogia, sei lá, você achou o tema avaliação escolar. Então, eu vou partir para o segundo passo, que é pesquisar sobre avaliação escolar. Então, eu vou pesquisar no Google Acadêmico, vou procurar outros artigos, vou procurar outras dissertações, teses, TCCs, outros livros, vou procurar no próprio YouTube, vou procurar em blogs, eu vou ler, eu vou criar a minha familiaridade com o tema, eu vou me aprofundar no tema. Mas, observe, nós estamos falando de um grande tema, um macro tema, avaliação escolar, gestão escolar, currículo escolar. Então, esse grande tema, a gente precisa criar uma familiaridade com ele, para que depois, num segundo momento, quando eu tiver a absoluta certeza do tema que eu vou pesquisar, aí eu possa afinar esse tema e chegar propriamente no meu objeto de estudo. Mas isso a gente vai discutir em uma outra oportunidade. tome muito cuidado com temas batidos. O que são temas batidos? São temas muito amplos que já existe uma vasta produção bibliográfica e que muitas vezes não liga nada a lugar nenhum. Como assim? Vou dar um exemplo. Você fica numa discussão extremamente abstrata que não vai agregar absolutamente nada de novo, que não vai servir para você fazer um estudo de caso, uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Claro que não existe tema esgotado. Todo tema, ele sempre tem oportunidades de se continuar a pesquisa. Mas toma cuidado com temas batidos. Toda área tem tema batido. Na pedagogia, por exemplo, eu brinco muito com as minhas alunas falando sobre a importância do lúdico para o desenvolvimento da criança. Para a gente, na pedagogia, é mais do que óbvio que o lúdico é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Agora, eu posso fazer um TCC sobre isso? Posso? Claro que eu posso. Agora, eu tenho que deixar muito claro o que eu vou pesquisar sobre isso para não construir uma discussão abstrata que não vai ligar nada a lugar nenhum. Bom, se você escolheu o seu tema, já sabe propriamente qual é o seu tema, então parta para o projeto. Vamos começar a construir o projeto de pesquisa. Para isso, eu te indico este vídeo, como construir um projeto de pesquisa, passo a passo. Neste vídeo, eu explico metodologicamente cada um dos itens para a construção do seu projeto de pesquisa. Espero que você assista este vídeo e escreva as suas dúvidas. Não só este vídeo, mas existe uma playlist com vários vídeos que podem te ajudar na sua monografia, no seu TCC, no seu trabalho de conclusão de curso, na sua pesquisa. Também no site icguedes.pro.br tem várias dicas, vários textos que podem te ajudar, não só na escolha do tema, mas propriamente na construção da sua pesquisa. Não se esqueça, deixe seus comentários, escreva se foi útil, se não foi útil, se você gostou, se você não gostou, qual é a sua sugestão, qual é a sua crítica. Eu vou te responder com o maior prazer. Clique em gostei, isso é muito importante para mim, para os nossos vídeos, e compartilhe com os seus amigos. Eu espero que este rápido vídeo tenha te ajudado, tenha te clareado um pouco mais as ideias sobre a escolha do tema. e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a delimitação do tema. Dentro desse grande tema que você pegou, que você já pesquisou, que você já leu, que você já se familiarizou, agora nós vamos delimitar o seu tema para o seu trabalho de conclusão de curso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.